MÚSICA 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 O balelê na tábua dos nombis E um maio de santo acende o seu charanto E o castigo do saci Salve o batuque do curandeiro Colocar na preta É o que eu quero pra mim Colocar na preta É o que me for feliz E quando eu era apenas um menino Foi que a mamãe me ensinou Pra tomar muito cuidado Quando sentisse esse zentor Agora que eu já sou bem crescidinho E conheço tudo que é bom Eu tô sempre nas quebradas Na banquinha do camelô Colocar na preta É o que eu quero pra mim Colocar na preta É o que me for feliz Colocar na preta 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 Obrigado Pompeia, agora quem que não sabe vou fazer essa com a gente